E pra quem já passou vontade, hoje vai passar o cartão E só quem contava o troco, hoje vai contar milhão Tem que ter pé, perseverança e que ter Deus no coração Porque o lema da quebrada é ostentar a superação É que hoje nós folga mesmo, hoje nós tá com troco Quem já passou veneno, hoje em dia chavoso De lacoste no peito e big croc monstro Eu vou de quatro mole de cordão de ouro De cordão de ouro Pra espantar os olhos gordos Pra espantar os invejosos É que a época do sofrimento já passou, então Hoje quero uma vida boa Uma casa própria pra coroa Um sorriso no rosto é minha maior motivação Graças a Deus hoje o meu som bombou, então Não preciso tá na vida louca Dando desgosto pra minha coroa Jogadão no doze com uma peça na mão E pra quem já passou vontade, hoje vai passar o cartão E só quem contava o troco, hoje vai contar milhão Tem que ter o lema da quebrada é ostentar a superação E pra quem já passou vontade, hoje vai passar o cartão E só quem contava o troco, hoje vai contar milhão Tem que ter fé, perseverança e que ter Deus no coração Porque o lema da quebrada é ostentar a superação Mais um dia que se iniciou e nós tamo aí Correndo atrás do progresso pra poder chegar Vários mano que duvidou e quer pagar pra ver Falou que meu sonho é grande, eu não vou alcançar Mas quem são vocês pra tá julgando minha caminhada Cês nunca parou pra perguntar como que nós tá Geladeira vazia, minha mãe desempregada Coitada da velha, com três filhos pra criar E o menor não entendia que o pouco que nós tinha Modava pra comprar o arroz com feijão Ficava até pé da vida Quando perdi a velha em um tênis novo Ela falava, filho hoje não Só hoje eu sei o tanto que a senhora sofreu O tanto que chorou, o tanto que pediu pra Deus Pra nos abençoar, ele te atendeu De tanto se orar, e olha o que aconteceu Chuva de bênçãos e glórias Hoje nós só tá comemorando as conquistas Graças a Deus o sufoco passou E o choro hoje é de alegria E tipo uma roda gigante Naveio de baixo e dou a volta por cima Mas nada acontece por acaso A não ser que o Senhor permita Tivo força de vontade, perseverança e fé Pra poder mudar meu destino De poder dar uma vida boa pra minha coroa E deixar um sorriso na minha família De poder mostrar em meio a letras e canções Em meio a varagem Mas que não desista dos seus sonhos Vem currar, vai atrás de onde já vai chegar o dia E que o foco é persistir, jamais desistir E é isso que me motiva pra ir adiante Viver minha coroa bem, a família tá bem E não deixe de acreditar, isso é o mais importante E tô vendo a vida mudando, da água pro vinho E pros que diz acreditou, hoje vem tudo mudando Vem seguindo com os pés no chão, é sempre em oração E se Deus quiser, não vai ser revelação do ano Eu tive força de vontade, perseverança e fé Pra poder mudar meu destino De poder dar uma vida boa pra minha coroa E deixar um sorriso na minha família De poder mostrar em meio a letras e canções Em meio a varazinhas Mas que não desista dos seus sonhos Vem currar, vai atrás de onde já vai chegar o dia Yeah Nós tá na mídia Então não desista Nós tá na mídia Então persista E pra quem já passou vontade Hoje vai passar um cartão E só quem contava o troco Hoje vai contar milhão Tem que ter fé, perseverança E ter Deus no coração Porque o lema da quebrada É ostentar superação E pra quem já passou vontade Hoje vai passar um cartão E só quem contava o troco Hoje vai contar milhão Tem que ter fé, perseverança E ter Deus no coração Porque o lema da quebrada é ostentar a superação Nasci subestimado com vontade no olhar Deus me deu uma história muito linda a trilhar Luto desde pequeno na escola a rejeição Mas com Jesus na vida eu sigo na missão Tenta não desanimar mas eu vou ser campeão Ditado na minha mente me deu convicção Família no coração sigo com os pés no chão Minha mãe sempre protege com as suas orações Vontade de vencer, força pra lutar Um dia eu sabia que minha hora ia chegar No caminho da minha vida, no corre da missão Acredita que acontece, sigam com os pés no chão E pra quem já passou vontade hoje vai passar um cartão E só quem contava o troco hoje vai contar milhão Tem que ter fé, perseverança e que ter Deus no coração Porque o lema da quebrada é ostentar a superação E pra quem já passou vontade hoje vai passar um cartão E só quem contava o troco hoje vai contar milhão Tem que ter fé, perseverança e que ter Deus no coração Porque o lema da quebrada é ostentar a superação E pra quem já passou vontade hoje vai passar um cartão E pra quem já passou vontade hoje vai passar um cartão E só quem contava o troco hoje vai contar milhão Tem que ter fé, perseverança e que ter Deus no coração Porque o lema da quebrada é ostentar a superação E 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 a superação A CIDADE NO BRASIL